Fala minha galera linda, beleza pessoal? Quem tá falando com você é que é o professor, me canaca o pipoco do teu rumo, meu amigo. Me respeite, rapaz. Eu sou o professor que vai fazer você conquistar a sua vaga no IEF. Beleza? Acredita nisso? Então pega na minha mão e vai dar tudo certo. Afinal, professor, o que cai em matemática na prova do IEF? Então vamos ver hoje aqui todos os assuntos que caem na prova de matemática na prova do IEF, tá certo? Então não vou trazer pra você apenas os assuntos, como eles serão trabalhados aqui no canal. Então preste atenção aí e vamos embora, beleza? Então o que cai em matemática aqui? O que cai em matemática? Pessoal, se você é novo por aqui no canal, não esqueça de inscrever-se aí no nosso canal e não esquece de deixar o joinha. É bastante importante aí para o trabalho do professor e eu vou ficar bastante feliz aí se você deixar o joinha pra que a gente possa fazer esse estudo completo aí, tá certo? Então vamos simbora nessa daí. Pessoal, é o seguinte, eu dividi aqui os conteúdos em módulos, então vamos entendermos aqui o nosso primeiro módulo, ok? Então vamos lá. No nosso primeiro módulo, a primeira aula do canal desse ano aqui vai iniciar com expressões algébricas. Expressões que envolvem letras e números, o que muita gente tem dificuldade aí, tá certo? Então vamos aprender a fazer fatorações, a fazer fatorações, vamos aprendermos a fazer simplificações de expressões algébricas, vamos entender o que é monômios, quando falamos em monômios não podemos esquecer do seu primo, quem é seu primo é o polinômios, até chegarmos em produtos notáveis. Então, esses são os conteúdos, expressões algébricas, fatorações, simplificações, monômios, polinômios e produtos notáveis. Lembrando sempre que cada assunto desse terá entre um e dois vídeos, tá certo? Todo vídeo terá uma lista de exercício, uma lista de exercício na descrição do vídeo. Se você ainda não pegou a sua planilha, vá aqui, ó, vem aqui nesse link aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer canto aqui, clique e pegue a sua e faça o download da sua planilha no seu plano de estudo, cronograma de estudo, tá certo? E lá tá dizendo que vai ter listas de exercício, então pra cada assunto desse terá uma lista de exercício. Então, o primeiro módulo, ele é definido aqui nesses cinco tópicos. Finalizando aqui, né, fim do primeiro módulo. Passou, estudou esses conteúdos, estudamos, fizemos lista de exercícios, questões de outro IF, vem o quê? Vem o nosso primeiro simulado. Então, o professor aqui vai elaborar um simulado para vocês com questões inéditas. Então, será questões que vocês ainda não viram para testar realmente o seu conhecimento, tá certo? Então, o professor vai fazer um vídeo dizendo, ah, tá disponível agora o simulado. E no outro vídeo, eu venho fazendo a correção do simulado para você saber quantas questões você acertou. É isso, meu amigo! O professor aqui é P, o professor aqui quer que você faça, meu amigo! Então, ó, finalizou, teremos aí o nosso simulado aqui, teremos o nosso simulado e você vai estar apto aí a adquirir sua vaga, a conquistar sua vaga, meu amigo, beleza? Então, vamos para o nosso segundo módulo. Então, o segundo módulo, vamos iniciar com equações, tá certo? Equações, e logo depois de equações, de ter visto que é equação resolvida no listo de exercícios, vamos ver inequações, sistema de equação do primeiro e segundo grau. E esse assunto é o que mais cai em prova de exame de seleção. Sistema de equação do primeiro e do segundo grau, é isso. Esse do segundo grau é aquele que vai aparecer delta, básica, tá certo? Então, colem no canal que você vai se dar bem. Então, vamos resolver muitas questões, tanto de equação do primeiro como do segundo grau, tá certo? Então, temos o nosso plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele que tem o eixo X, o eixo Y, né? Então, aquelas coordenadas, os pares coordenados, plano cartesiano. E para finalizar, teremos regra de 3. A regra de 3 que vamos ver, tanto simples como com poxa. Esse ano no canal eu vou trazer a maior dica, que você não vai precisar estar fazendo a setinha para cima, setinha para baixo, setinha para o lado. Nada de setinha. Você vai resolver regra de 3 com poxa, um único passo, de uma única vez, sem precisar daqueles nós de seta, tá certo? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso segundo módulo, equações, inequações, sistema de equação do segundo grau, plano cartesiano, regra de 3 simples e composto. Pessoal, isso aqui é um slide que eu estou trazendo aqui, tá certo? Não sei se vocês estão gostando dessa maneira. Dá o seu joinha se você estiver gostando. E eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, esse slide aqui em PDF, tá bom? Então, não se preocupe não. Se você quiser anotar depois, tá certo? Final do segundo módulo, temos o quê? Temos o nosso segundo simulado. O primeiro simulado terá 10 questões, mas o segundo simulado, ele já terá 15 questões, tá certo, pessoal? Então, novamente disponibilizaria aí o simulado com questões inéditas. Então, se você não é inscrito, inscreva-se logo no canal, tá bom? Temos o nosso terceiro módulo. Vou logo adiantando. São cinco módulos, tá certo? Então, o nosso terceiro módulo, vamos iniciar com o pilar dessas provas, que não podemos chegar no exame de seleção sem saber o quê, ó. Porcentagem. Porcentagem, ele é o pilar da prova. Ele é tudo que a prova tem, é porcentagem, tá certo? Então, vamos. Juros simples, que eu vou mostrar a vocês que é chiba-chiba, amigo. Juros simples. Densidade demográfica, densidade demográfica, que é uma razão, caiu no exame de seleção do IFRN, muita gente deu bobeira, viu? Muita gente deu bobeira. Então, não vamos perder essa questão aí por besteira, densidade demográfica. Velocidade média, que também é uma razão, é bastante importante, velocidade média. Sabe como é que calcula a velocidade média, o que é uma velocidade média, tá certo? E o consumo de energia, já caiu em provas de exame de seleção e a tendência é continuar isso aí, tá certo? Consumo de energia. Então, vamos aprender tudo isso aí aqui. E pra finalizar, a questão que muita gente errou no IFRN, que foi a questão de escala. Como é que você me erra uma questão de escala, meu filho? Cole aqui no professor que vai dar tudo certo, meu irmão. Então, vamos embora aqui. Então, porcentagem, juros simples, densidade demográfica, velocidade média, consumo de energia e escala. Finalizando o fim do módulo, teremos o nosso terceiro simulado, não mais com 15 questões, mas agora com 20 questões, tá certo, pessoal? Teremos 20 questões. Vamos aí pro nosso quarto e penúltimo módulo. Grandezas e medidas. O que é grandezas e medidas, pessoal? Grandeza é aquela que vai trabalhar com área, volume, tempo, massa, tá certo? Então, são transformar metros pra centímetros, centímetros pra milímetros, quilômetros quadrados, hectômetro, tá certo? Então, é isso aí. Grandezas e medidas. Grandezas e medidas. Não podemos deixar de ir pra essa prova. Não podemos ir pra essa prova sem entender o que é notação científica. É uma questão garantida. Primeira questão do exame de instalação do IEF 2018, que entrou em 2019. Foi a primeira abertura, tá certo? Notação científica. Muito shiba e teve muita gente que errou porque não interpretou a questão. Então, ó, tem área de figuras planas, área de quadrado, trapézio, triângulos, tá certo? E esse aí, vários outros, né? Vamos lá. Vai adiantar o vídeo aqui pra não ficar muito grande. Congruência e semelhança. Isso aí vai entrar, ó, quando começamos a trabalhar o Teorema de Tales. Teorema de Tales trabalha muito com semelhança e semelhança de triângulos. Vamos prestar bastante atenção aí, tá certo? Então, quarto módulo, ele fecha da seguinte forma. O quarto módulo. Grandezas e medidas, área de volume, é, grandezas e medidas. Área, volume, tempo e massa. Notação científica, área de figuras planas, tá certo? Congruência e semelhança e o grande Teorema de Tales. Isso tudo no decorrer do ano. Vamos ver todos esses assuntos, toda a lista de exercício, tá certo, pessoal? Finalizando, teremos o nosso quarto simulado, que será realmente com 20 questões. Permanece aí 20 questões. E agora vamos para o último. Pessoal, você tá gostando desse vídeo? Você tá dando pra entender? Beleza? Então, deixa o teu joinha. Compartilha com aquele teu amigo que vai fazer o exame de seleção, ok? Então, vamos aí para o nosso último módulo aqui, que é o quinto e finalizando, né? Fechando aí o que você vai ter aprendido durante o ano todinho. Então, vamos lá. Vamos começar com o volume de sólidos. Qual é o volume aqui de um cilindro? Qual é o volume de um cubo? Tá certo? Como é que eu posso resolver uma questão de volume de cubo? Como é que cai na prova? Tá certo? Caiu aí uma questão muito importante aí de volume. bastante simples, mas muita gente errou no IF de Minas Gerais. Então, cola aí, ó. Beleza? Tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos é muito importante. Toda prova tem lá tabelas e gráficos. E por incrível que pareça, meu novo, por incrível que pareça, são as questões mais simples que tem, são questões de tabelas e gráficos, ok? Então, tu não pode errar uma questão dessa pela misericórdia. Do pé do socorro, tá certo? Então, depois vem a mãe de todos, porque essa é a mãe, meu filho. Caiu uma questão dessa, você diz, obrigado, senhor. Pelo menos eu não zero a questão. Que é o quê? Probabilidade. Probabilidade é o nome do assunto que você tem que olhar e dizer, senhor, por favor, caiu no mínimo duas questões. Por favor, porque são questões dadas, tá certo? Probabilidade. E, finalizando aí com o grande Teoima de Boy Pits, Pitágoras, é isso, meu irmão. Vou ensinar você a resolver a questão de Pitágoras sem muito cálculo. Sem muito cálculo. As questões, na maioria das vezes, ela impõe você ao erro, mas por um caminho mais fácil, você consegue enxergar o resultado e sem muito cálculo. Cola no professor que vai rolar altas dicas aqui, tá certo? Então, finalizamos o nosso quinto modo, teremos o nosso quinto simulado, continuando com 20 questões aí, tá certo, pessoal? E esse aí foi os conteúdos que você terá que estudar, que você terá que rever, que você vai ter que resolver questões, tá certo, pessoal? Muita questão. Por quê, professor? Muita questão. Porque é a prática que leva à perfeição. Então, teremos de todos esses assuntos lista de exercício. Então, inscreva no canal para você não perder, pessoal. Professor, realmente é que está no intuito que você seja aprovado e que você comente lá no vídeo. Ah, professor, fui aprovado com muitos alunos aí, foram aprovados em primeiro lugar. Então, eu quero você também, esse ano, colocando lá, tá certo? Professor, eu passei, consegui, conquistei minha vaga, tá certo? Então, vamos lá. Se tu gostou do vídeo, pessoal, não deixa de se inscrever, tá certo? Sou professor Mica Mática e até a próxima. Fui!